Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, nesse exato momento, às 11h50 da manhã, a nossa bolsa está registrando uma leve baixa de 0,13%. Eu separei três ações para trazer para vocês, que vão pagar dividendos e juros sobre capital próprio. Vou falar em ordem crescente, a primeira ação é a Itaúsa, a data com é hoje, dia 29 de novembro, e ela definiu que vai pagar R$0,02 por ação, e esse pagamento vai ser creditado nas contas no próximo dia 2 de janeiro. Então, para quem quer aproveitar esse dividendo, basta encerrar o dia de hoje sendo dono das ações da Itaúsa. A segunda empresa que aprovou o pagamento de R$0,03 por ação na forma de juros sobre capital próprio é o Banco Itaú. A data com será no próximo dia 12 de dezembro, e o pagamento vai ser realizado no dia 30 de dezembro, nas contas, nas corretoras dos acionistas. É pouquinho também. A terceira empresa que vai distribuir R$502 milhões na forma de juros sobre capital próprio para os acionistas é o Banco do Brasil, vai ser pago R$0,17 por ação, e a data com, que é aquela data que você precisa encerrar o dia sendo dono das ações para você poder ter direito a receber esses juros sobre capital próprio, é o próximo dia 11 de dezembro, e o pagamento vai ser creditado nas contas no dia 30 de dezembro. Então, pessoal, todas essas informações sobre os dividendos, sobre os juros, sobre capital próprio, é para que cada um de nós possa avaliar se vai valer a pena participar ou não. Tem gente que acha que é pouco, tem gente que acha que é muito, mas isso aí vai ficar a critério de cada um de nós. Ok? O intuito dessas informações não é fazer recomendação nem de compra e nem de venda dessas ações. Uma outra informação é que o Citibank está fazendo a recomendação de compra para os papéis da Via Varejo, hoje é o terceiro pregão consecutivo que a ação está registrando uma forte alta, nesse momento está valorizando mais 3,5%, e na avaliação do banco, eles estão organizando a casa, está melhorando a relação com fornecedores, está melhorando também a integração entre o estoque online e offline, e também a estabilidade da plataforma online. Eu estava lendo agora há pouco que somente nas sete primeiras horas da Black Friday, o e-commerce já vendeu 724 milhões de reais. Então, tudo isso vai contribuir de forma muito positiva para as ações das varejistas para o próximo quarto trimestre. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações desse vídeo, quero deixar um abraço para os nossos amigos Rodrigo Emerick, para Lana Melo, para o Thales William, para o Braulio Lisboa, para o Dilmar Justino e para a Thalita Ferreira. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, desejo a todos vocês um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e bons investimentos, galera!